Música Em entrevista à revista Harper's Bazaar Arabia, Kim Kardashian fez várias críticas ao presidente do Zewa. Kim Kardashian, de 36 anos, é capa da edição de setembro da revista Harper's Bazaar Arabia. Na entrevista exclusiva, a Socialite norte-americana não tem qualquer dúvida sobre quem deveria gerir a Casa Branca. E não é Donald Trump. Qualquer um pode liderar o Zewa melhor do que Donald Trump. A minha filha seria melhor, afirmou a Socialite continuando as críticas, é realmente assustador o mundo em que estamos a viver agora. BR Kim Kardashian este revelou ainda que é impossível alguém se sentir seguro seja onde for, pelo menos enquanto Trump continuar na presidência. Trabalhamos tão duro para chegar onde chegamos e para ter coisas nas quais nos orgulhamos no nosso país, reverter é a coisa mais frustrante, acrescentou. Kim admitiu que se autocensura nas redes sociais no que diz respeito a temas políticos. Por vezes sinto a necessidade de falar mais sobre assuntos políticos, mas tenho que ter muito cuidado com o que digo porque posso ser interpretada de maneira errada. Eu não quero desrespeitar nem ferir os sentimentos de ninguém. BR com 55 milhões de seguidores no Twitter. Kim Kardashian este tem mais 20 milhões de seguidores do que Trump e admite que não o segue. Sigo, porém, Obama. Fotos, em palha e DR. Spray-te também.